Salve Irmandade Conebras, salve Irmandade Afro-Brasileira. Este é mais um novo canal do podcast que estamos iniciando para podermos divulgar as informações sobre a missão Conebras, uma nova proposta que pode assustar de início, mas se você der uma oportunidade de ouvir uma nova forma de falar sobre nós, com certeza você irá se apaixonar, assim como todos que já estão dentro da comunidade Conebras estão. A missão Conebras visa fazermos sentir autores daquilo que nós queremos ter, sem assistencialismo, sem interferência de ninguém, pois somos mais de 100 milhões de pessoas e temos plenas condições de assumirmos a responsabilidade de construirmos aquilo que nós desejamos. Venha conhecer a Conebras, visite nossos canais, o site, o canal no YouTube, Facebook, o livro O Que Estamos Fazendo Por Nós, já lançado em outubro de 2021 e outros que virão. Queres te comunicar conosco? Entre em contato pelo WhatsApp 11996388087. Quem vos fala é Luiz Antônio, idealizador e mentor da Conebras. Um abraço a todos, saudações aos mais velhos, meus respeitos aos mestres. Salve Irmandade. Conebras reunindo forças a a partir de agora, com mais esse instrumento.